Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que bom que era, oh, 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 Aurora Mas se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que bom que era, oh, 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 Aurora No meu apartamento com porteiro elevador E arrefrigerado para os dias de calor Madre me diz no nome que você queria agora, oh, 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 Aurora Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que bom que era, oh, 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 Aurora Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora Veja só que bom que era, oh, 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 Aurora Amém Amém